Olha, aumenta o número de pessoas que recorrem à justiça em casos de assédio moral no trabalho. São funcionários que se sentem humilhados ou constrangidos por chefes ou colegas. Mas olha, quem pretende entrar com a ação, é bom lembrar que o prazo é de dois anos no máximo, depois que a pessoa deixa a empresa. Gritos, xingamentos, difamação, pressão exagerada para cumprimento de prazos. No ambiente de trabalho, a violência psicológica é mais comum do que se imagina. Neste ano, só na cidade de São Paulo, região metropolitana e Baixada Santista, foram registradas mais de 30 mil ações de assédio moral, o equivalente a cerca de 90 por dia. Esta mulher que prefere não se identificar, conhece de perto o problema. Ela trabalhou durante 10 anos em uma universidade pública e diz ter sido vítima de assédio até ser demitida. Eu fugia da minha chefe, eu ia até o banheiro para chorar, ela pedia para a gente mentir e eu não aceitava isso. E ela pedia também para a gente, tipo, dedurar um colega. Que horas chega, que horas sai, o que fez, o que não fez. Diante de tudo isso, ela resolveu procurar a justiça. Hoje, desempregada, aguarda audiência para ter um parecer sobre o processo. O assédio moral é caracterizado por atitudes que expõem o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, geralmente de forma repetitiva e prolongada durante o expediente. Na maioria das vezes, o assédio é praticado por superiores, mas as agressões também acontecem em outros níveis hierárquicos. Tem o assédio misto, é aquele que começa do chefe, passa para um subordinado, e os demais colegas do setor entram no embalo e começam a assediar também. É o isolamento, a perseguição, a rixa, os gracejos, aquelas coisas humilhantes. E o assédio horizontal, propriamente dito, que é de um grupo de colegas contra um colega, ou um contra o outro. Este advogado explica que a empresa é responsável por um ambiente de trabalho saudável e deve coibir este tipo de atitude entre os funcionários. A omissão alimenta o problema e pode colocar em risco a saúde física e psíquica do trabalhador. Eu tive um caso de uma separação de um casal em que eles estavam se separando porque o marido estava sendo perseguido no local de trabalho. Conseguimos não só evitar a separação, como também manter um ambiente de trabalho saudável. O que acontecia? Ele replicava em casa a perseguição que ele sofreu no ambiente de trabalho.